Olá a todos, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Sambi. Caso você não me conheça, trabalho nesse mercado de saúde e beleza há mais de 10 anos como consultor de negócios. Este espaço eu reservo para a gente conversar sobre saúde, beleza, bem-estar e consequentemente um estilo de vida mais saudável. Caso você goste de dicas de saúde e beleza, todos os dias eu posto no meu Instagram, nos stories e nos feeds dicas de saúde e beleza e bem-estar. Basta você me seguir, o link está na descrição. O tema de hoje do vídeo é como emagrecer com cinta moderadora. É possível sim ou não? Descubra comigo hoje, neste vídeo. Bora lá? Vocês têm que parar de acreditar nessas propagandas, principalmente de influenciadoras, blogueiras, atletas fit, etc. Gente, tudo isso foi feito para você comprar e acreditar. Nesse mercado de beleza e fitness, principalmente, existe um boom de produtos para emagrecimento. Muitas pessoas me perguntam, Sambi, como posso emagrecer? Eu respondo de uma forma muito simples, de três maneiras. Como a menos pratique mais esportes e terceiro, acompanhe esse progresso. Quando eu fui estudar sobre esse produto, eu, na verdade, eu nem sabia que existia esse produto, na verdade. Eu só fui descobrir quando, no meu Instagram, muitas pessoas perguntavam para mim por DM. Sambi, como que eu emagreço? Como que eu faço para eu emagrecer com cinta moderadora? Eu, particularmente, eu não sabia o que era cinta moderadora e eu fui pesquisar na internet o que era cinta moderadora. Eu achando que era algum, né, um tratamento estético que ajudava, sei lá, dava aquele choquinho. Lembra antigamente, acho que na década de 2000, esses produtos que dava aquele choquezinho, tremia na sua pele? Gente, como que você vai emagrecer dando choque no seu corpo? Me explica isso, gente. A bioquímica não explica isso. No dia do lançamento do meu canal, o meu primeiro vídeo era como emagrecer de forma localizada. Ali eu explico de forma mais detalhada como você pode emagrecer. Porém, de forma resumida, eu quero voltar a esse assunto, gente. Você não tem como emagrecer sem ter déficit calórico. Você também não consegue perder peso ou gordura, etc. Se você não pratica esportes, algum tipo de exercício que estimule o seu corpo a gastar calorias. Então não vai ser uma cinta moderadora que vai fazer com que o seu corpo reduza o seu corpo. Ah, você pode me perguntar. Sambi, eu vi vários comerciais com muitas pessoas usando a cinta moderadora que garantem para a gente que emagrece. Gente, elas foram pagas para isso. A influenciadora que você segue, a youtuber que você segue, ela foi paga para isso. Com certeza, no backstage, ela deve estar pagando um nutrólogo, um personal trainer caríssimo, comendo pouquíssimo no dia da gravação. E aí que ela emagrece. Aí ela usa esse produto e você, como trouxa e gado, acredita nessa besteira. Como eu sempre falo no canal, use seus neurônios, pelo amor de Deus. Tirando os barracos que eu arranjo pela internet, porque eu adoro debater com gente na internet. Só para me entreter, na verdade. Tinha uma usuária que ela me garantia que a cinta moderadora funcionava. E eu falei para ela assim, então me garante, me mostra os estudos clínicos por gentileza. Nessa hora ela falou assim, não, porque eu vi a fulana, vi os testemunhos funcionando. Falei, beleza, vamos supor que a cinta moderadora funcionava de verdade. Em que cenário ela foi feita isso? Ela usa anabolizantes? Ela, por acaso, é uma pessoa que já emagreceu, engorda rápido? Como é que é esse cenário? A gente não sabe. Você não sabe como é que a pessoa é de verdade. Então, gente, você tem que começar a questionar esse tipo de coisas, esses produtos milagrosos. Sabia que na internet o que mais se encontra é? São três primeiras coisas. Primeira coisa, sabe o que é? Como ganhar dinheiro. Segundo, como perder peso. E a terceira, sexo. Então, imagina, uma grande base de pessoas procuram como perder peso e não sabem como. E elas esperam o que? Milagres. Como exemplo, essa cinta moderadora. Vamos lá, o mecanismo dessa cinta moderadora, como ela funciona? Basicamente, a função dela é, diz que ela vai reter a gordura, ela vai melhorar a sua postura, o que vai fazer com que você diminua as medidas. Nesse sentido, eu posso até concordar em parte. Ela pode reduzir, sim, em parte, uma certa cintura. Por quê? Ela vai melhorar a sua postura. Você vai poder melhorar a sua postura. Por que que acontece? Quando você começa a andar de com o peito erguido, com a barriga mais recolhida, a sua barriga, naturalmente, ela vai diminuir algumas medidas. Porém, gente, você não vai perder 15, 20, 30 centímetros. Você vai perder o quê? 1,5, 2, 3 centímetros no máximo. Eu mesmo, por exemplo, fiz o teste. Quando eu usei essa cinta moderadora, o que eu percebi? Ela faz com que a minha barriga fique mais contraída. O meu abdômen fique muito mais duro e contraído. Faz com que a barriga não fique relaxada. Ela fique para dentro. Então, dá uma falsa ação de você estar emagrecendo. Mas, gente, ela não vai emagrecer. O que vai fazer você emagrecer é comer menos, praticar mais exercícios, ter uma queima calórica e você acompanhar com um médico, um nutrólogo e um personal trainer. Um profissional especializado para poder acompanhar vocês. Desmistificado sobre isso, aprenda mais uma vez, gente. Aprenda a questionar esse tipo de produto. A cinta moderadora, ela pode até funcionar para melhorar a sua, abre aspas, postura. Fazendo com que a sua barriga fique menos flácida. Mas fazer com que você game mais caloria ou que você fique mais magra, isso é impossível, gente. Uma curiosidade sobre esse assunto. Muita gente pergunta sobre como que essas modelos, quando fazem campanhas de verão, principalmente de biquíni, de cueca, roupa íntima, como funciona. Geralmente, essas pessoas, naturalmente, já são magras ou musculosas. Um mês, geralmente, antes de acontecer o dia da fotografia, elas fazem uma dieta muito restrita. Geralmente, com pouquíssimas calorias, queima calórica muito intensa. E no dia do shooting, geralmente, que é o dia da fotografia, fica sem beber água o dia inteiro. Para que o corpo fique super com aquele pump mesmo. Esses são os segredos dos bastidores das fotografias. Por isso, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Que todo mundo é assim, nasce assim. Não, gente. Em dia de foto, além da iluminação, em alguns truques de Photoshop, o modelo, a modelo também, ela tem que ficar um tempo sem comer. Quando você come, você fica um pouco mais sentado naturalmente. E em foto de campanha, naturalmente, você tem que emagrecer. Porque a foto, ela amplia. Outra curiosidade interessante é sobre as modelos da Victoria's Secret. Aquela marca de lingerie famosíssima nos Estados Unidos. Essas modelos, por exemplo, elas ficam duas vezes ao dia. Intensamente, três horas por dia. Além disso, elas têm uma dieta super restrita. Uma, duas semanas antes do desfile, elas ficam quase praticamente sem comer direito e treinando muito mais. No dia do desfile, as modelos ficam sem beber o dia inteiro água. Sabe por quê? Porque a pele, ela fica colada no músculo. E aí, você fica com a barriga totalmente chapada. Dando aquele efeito de barriga negativada. Que é muito famoso entre as influencers de beleza. E aí, vai. No dia do desfile, fica assim. Passou o dia do desfile, volta tudo normal. Elas comem, bebem, etc. Então, vocês têm que parar de achar que a cinta modeladora vai ser milagrosa na sua pele. A conclusão do vídeo é que a cinta modeladora, ela pode até corrigir a sua postura e ajudar a diminuir pequenas medidas. Porém, fazer com que você emagreça de vez, nunca. Então, é isso. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. E, principalmente, me seguir nas redes sociais. Até mais!